Música A palavra está trancada O colega Reynaldo fala Boa noite senhor presidente, senhores vereadores Senhores e senhoras que aqui presentes estão Claro, hoje fica todo mundo frustrado Por falta de vereadores na Câmara Mas a política, por incrível que pareça, é dessa maneira É um jogo de futebol É como se torce para o Vasco, se torce para o Flamengo E sempre, mesmo aqueles que estão perdendo Sempre acham que estão na vitória E a gente vê a expectativa de todo mundo aqui hoje Que a gente não sabe para quem torce Mas sabemos que vieram para ver uma decisão E ver uma caminhada diferente para o município Eu sou um torcedor para aquele que faz Seja ele que for, se estiver fazendo o melhor para o município Eu acho que esse é o que deve merecer o acordo Só que nos últimos anos que passou nessa casa aqui A gente não tivemos o que agraciar a população de Carinhanha E eu falei para o pessoal que está na mesa diretora Que o sol nasce para brilhar para todo mundo Eu nunca vi ninguém falar que o sol brilha para uma pessoa só E essas pessoas que estão no comando acham que o sol nasce E ninguém recebe o brilho deles, só eles recebem Então por isso que está acontecendo isso aqui hoje A gente vê que são dois candidatos Pode dizer que do mesmo grupo O grupo ganha o mesmo palanque Então não era para ter uma divergência tão grande dessa A gente vê essa população que está aqui hoje nesse plenário É ansioso por melhora no município de Carinhanha Eu acho que aqui ninguém está brigando para saber Se Piau vai ganhar mais dinheiro Se Vânia vai ganhar mais Se Pi vai ganhar mais E sim por melhora Para a família Para os amigos Para o geral no município Coisa que Carinhanha entrou em decadência Você anda na cidade de Carinhanha O pessoal não tem dinheiro A população mais simples Não tem dinheiro nem para chupar um picolé É triste o que a gente está vendo no município de Carinhanha Eu digo isso para ninguém sente melhor Do que o pessoal da Havana Que o pessoal do comércio Que o pessoal do dia a dia Que mexe com o comércio Que sustenta o município Esses é quem mais está sofrendo Quantos comércios não já fechou em Carinhanha E muitos devem te fechar Colega, aí não A vontade A vontade Só parte Queria também cooperar com o colega E está conosco aqui também, colega O presidente do CISPUC Nosso amigo Lucas Está ali Representa os professores Os funcionários públicos Também está o ex-validador Júnior Guedes Também que é da imprensa Da Rádio Pontal Também nosso amigo Levi Também que tem aí o meio da sua imprensa E alguns que chegaram depois da nossa fama Uma questão, colega Hoje mesmo Eu tenho em duas pessoas que têm comércio aqui na cidade E eles me ligavam falando sobre essa questão Do movimento De dinheiro A circulação do dinheiro Na nossa cidade E isso tem sido É uma dificuldade muito grande E nós precisamos Nesse ano que Deus vai nos conceder Essa imprensa De estar aqui Precisamos desenvolver Um projeto aqui Com o apoio do executivo Para melhorar Essa situação Do nosso município Porque Realmente Vive uma situação De dificuldade Precisa Movimentar E O vossa senhoria Que trabalha nessa área aí De De agricultura E eu vejo o trabalho do senhor Tanto no Frota Como lá Na Agrovilha 16 Desenvolvendo Mesmo com a força pequena Mas lutando E batalhando Para ajudar aquele povo E A gente precisa Melhorar E também é louvado Quando eu vejo um colega Junto com outros Agricultores Distribuindo Manga Distribuindo banana Nos bairros Nas comunidades Como vossa senhoria faz Isso tem ajudado Porque muitos não tem A banana A manga Para poder Colocar na sua refeição Então é louvado Eu acho que nós temos Que unir a nossa força O povo aqui Nos colocou para isso E buscar Caminhos Que nos levem A essa vitória É isso que eu queria dizer Meu muito obrigado Obrigado Eu gostaria De deixar Aproveitar hoje Que tem muita gente aqui A gente Como eu falei É igual a política É igual um time de futebol Tem torcedor de um lado Tem torcedor de outro Mas o que eu vou falar Aqui serve Para todos Para todos os times A gente vê Eu Bando com uma rua Trabalho igual um todo E a gente Vê muita gente Fazer crítica Muito Mas eu vou dizer Para vocês Que muitos Uma vez Não entendem Aqui só vai um projeto Para algum lugar Servindo executivo Nós não podemos Fazer projeto Para encaminhar para lá E aí vocês Para vocês terem uma ideia Em dois anos Nós não fomos convidados Nenhuma vez Nem eu Que sou oposição Nem os colegas Que é da situação Para sentar Cinco minutos Com o gestor Para a gente discutir Por exemplo A situação da Sudenda Daquele buraco da Sudenda Então as pessoas Que estão aqui Às vezes Dizem assim Aqui é um vereador ladrão Isso é aqui Ou não sei o que Às vezes A pessoa quando faz isso Fala aí uma coisa dessa É por falta de conhecimento A gente Só pode desenvolver O município A única coisa Que pode desenvolver Uma cidade Ou um município É a política Uma política bem feita Coisa que não vem acontecendo No município de Cariane Não tem nada Que se resolva Nesse município Porque não tem diálogo A gente Piar o trabalho A município de Cariane Tipo uma ditadura Coloca um funcionário Ou alguém E lá E o cara não pode resolver nada Às vezes o cara Tem que ter uma boa vontade Às vezes tem um conhecimento De fazer desenvolvimento Desenvolver Aquele assunto Só que ele não pode Então a gente tem esse problema Então isso é muito bom A gente falar aqui Porque hoje tem Uma operação grande De pessoas aqui Para saber Que a gente Não está fechada Ao prefeito Eu já falei isso Para ele Eu tive a oportunidade De conversar com ele Tem uns 40 dias Fiquei com o colega João Galego Me chamou lá E eu expliquei para ele Está faltando diálogo Às vezes a gente Lixinga A gente critica Mas é por falta De diálogo Para a gente fazer Desenvolver o município Você tem que ter uma boa ideia De uma coisa Mas não peça De outra E aí a gente Tem que sentar Para ir buscar Alguma coisa Para a comunidade Ou para o bairro Que seja viável E isso não Vem acontecendo No município Às vezes Mas eu só tenho O que agradecer A vocês todos Senhores e senhoras Que aqui estão presentes Falar para a imprensa Que deveria dar Uma abertura maior Para a gente Mostrar alguma coisa Que a gente vai No município Que às vezes A gente não consegue Pela Câmara Mas consegue Pelos esforços próprios Ou por algum deputado Que a gente Estamos juntos Estamos aliados A eles Então a gente Eu mesmo Não tenho ficado Muito parado Eu sempre estou presente Nas comunidades Nos bairros Tenho ajudado O colega Gilão Falou aqui De alguma coisa Que a gente doa Banana, manga Eu gostaria De não doar nada Eu gostaria Que as pessoas Tivessem seus recursos Prórios Para comprar Só que quando A gente passa No bairro Uma mãe de família Grita Renaldo Tem dias Que a gente Não come nada Lá em casa Traz uma bananinha Lá no momento Que meus filhos comer Então eu queria Que isso não fosse Não tivesse acontecendo No município Mas é uma verdade É uma realidade Viu colega Mas vamos torcer E vamos Eu vou pedir a vocês Aos senhores E senhoras Essa casa aqui São nossas São de vocês Vamos participar Vamos trazer Para vocês Sim podem trazer O projeto E nós vamos Correr atrás Vamos embalagem Com o prefeito Para ver se consegue Às vezes A gente aqui Não consegue Mas às vezes Alguma entidade Às vezes Alguma pessoa Do bairro Alguma liderança Do bairro Traz alguma coisa Aqui E a gente Se engaja Todos Eu mesmo Ninguém Se gloriando Financeiramente Mas que Deus Abençoa Que nós temos Um final de ano bom E que o próximo ano Seja melhor Vamos todos Juntos Trabalhar E Tentar 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 Tentar